Fala galerinha que curte o canal do Tio Alex, beleza? Olha só, vou pedir uma ajuda rapidamente, tá? Um vídeo bem pequeno Tem um amigo nosso, o Marco, beleza? Ele é cego, tem um canal muito show na internet E nós estamos aí fazendo, né? Ele é meu amigo assim, eu conheço ele pelo Youtube, já troquei um e-mail com ele e tal Não é que ele é meu amigo de vir aqui em casa não, tá pessoal? É amigo assim igual vocês são E eu gostaria muito de dar uma força com os meus inscritos Pra gente ajudar ele a bater os 100 mil Poxa, é um canal assim que é o primeiro, desse estilo no Brasil ele é o primeiro, beleza? Um cego que faz um canal muito legal E não é porque ele é cego que ele não faria um canal legal, né? A questão dele ser cego não muda em nada Mas é interessante a forma quando ele conversa, as coisas que ele fala do cotidiano dele Mostra pra gente que uma pessoa cega ou uma pessoa com deficiência Ela vive normalmente igual todo mundo, né? Igual eu tenho uma deficiência também, né? Eu sou muito pesado, sou gordão Então cada um tem a sua necessidade especial, beleza? Mas eu gostaria muito que você fosse lá, desse um joinha no canal dele Aquele like maroto, se inscrevesse e colocasse no comentário Por favor, eu vim pelo canal do tio Alex e estou inscrito Pessoal, vamos dar uma força pra ele O canal dele é muito legal, você vai gostar Dá uma olhada nos vídeos dele lá, tem muita coisa legal Vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo pra você clicar E dar o seu joinha, se inscrever e colocar na descrição Vim aqui pelo tio Alex, pelo canal do tio Alex Valeu? Brigadão galera, fui!